A Prefeitura de Cascavel lançou em março do ano passado as obras do Centro Mais Vida, que é uma estrutura voltada ao treinamento dos atletas do paradesporto em Cascavel. Mas o excesso de chuva prejudicou o andamento dos trabalhos. As obras do Centro Mais Vida foram lançadas em março de 2023. Um espaço que está sendo construído no Complexo Cirunardi, voltado ao treinamento dos atletas paradesporto de Cascavel. Mas por conta do excesso de chuvas, os serviços atrasaram e um novo aditivo de prazo precisou ser feito para a empresa responsável. Então, a obra aqui do Centro Paradesporto, ela teve um pequeno atraso devido ao período de chuvas. Consequentemente, nós tivemos que dar um aditivo de prazo para ela. Estava previsto para o mês de fevereiro ela estar pronta, porém nós tivemos que dar 90 dias de prazo para a empresa finalizar a obra. Como eu estava ainda na parte da base, não tem como trabalhar ali para fazer as vigas, fazer toda a estrutura no tempo de chuva. Então, a gente teve que dar esse prazo para a execução. Uma luta que já dura muitos anos. E hoje, quem luta pelo paradesporto aqui de Cascavel, se emociona de ver esse espaço sendo conquistado e cada vez mais perto de ser entregue. É uma luta que vem aí em parceria com a PAI de Cascavel, já há mais de 25 anos. Então, hoje o paradesporto é essa superação. Nós temos atletas, até recordista brasileiro, atletas que já participaram do Mundial. E o paradesporto é isso. É o apoio da Secretaria de Esportes, da Prefeitura de Cascavel, e que desenvolveu de uma forma grande e maravilhosa. No início deste ano, os trabalhos voltaram com tudo. O espaço, que terá 900 metros quadrados, já vem ganhando forma. O investimento é de quase 2 milhões de reais. O centro vai atender mais de 400 atletas do paradesporto com diversas atividades. Aqui eu tenho que ressaltar todo o trabalho que foi feito aqui da Secretaria de Esportes, juntamente com o setor nosso do paradesporto, né? Quando nós assumimos, nós tínhamos apenas 130 participantes. Hoje nós temos mais de 470 participantes no nosso setor. Isso também nos ajudou a fortalecer esse setor da nossa Secretaria. Consequentemente, não só apenas a obra, mas nós também tivemos aí no ano passado um evento a nível da Confederação Brasileira do Paradesporto. E, consequentemente, nós tivemos a boa notícia que Cascavel foi escolhida para ser uma das sedes aí da Confederação Brasileira do Paradesporto. Então, vamos lá.